Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ender Anari, trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay de Dead Park 2, isso mesmo. Nós já terminamos no vídeo anterior, né, o Dead Park 2, fizemos o finalzinho, mas assim que a gente fez aquele final, surgiu mais 4 finais diferentes, ou seja, agora o Dead Park está com 8 finais, beleza? Então nós vamos trazer pra vocês aqui todos esses finais que surgiram, e os outros finais também, porque todos eles agora tem o palhaço, beleza? Antes de mais nada, nós vamos pedir pra você deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e se for a nossa notificação pra não perder nenhum vídeo. Então bora lá, passam! Porque agora todos os finais a gente vai lutar contra o palhaço, né? Então pra poder pegar a arma, porque agora surgiu uma arma nova também, nós temos que entrar aqui no bloco C, tá? Então a dica, sempre na base militar, bloco C, vocês vão pegar, vocês irão pegar, né, vocês vão, não, vocês irão pegar a arma, beleza? Liberamos aqui já, pegamos aqui a chave que abre o Dead Park, e ali está a arma. É uma arma experimental, tá bom? A MV1, acho que é isso, a MV1, arma experimental, explore uma base militar e tal, beleza. Então vamos ler aqui o que está escrito da arma. É um rifle multidimensional, amostra experimental, tamanho 60%, use com cuidado. Funciona em todas as dimensões? Funciona em todas as dimensões, isso mesmo. Funciona em todas as dimensões, ou seja, nós conseguiremos levar ele para o mundo dos sonhos, para poder usar ele no mundo dos sonhos, isso é muito importante, tá? Então lá, MV1, rifle multidimensional, amostra experimental, tamanho 60%, use com cuidado. Funciona em todas as dimensões. Alcance de tiro ilimitado, raio de dano 5 metros. Ou seja, não precisamos pegar mais nenhuma arma, mais nenhuma munição, porque essa arma aqui tem munição infinita, e dá para usar ela o tempo todo. E um tiro, matou. Acertou um tiro no monstro, matou. E se tiver 10 monstros no raio de 5 metros, todos morrem. Aí ele aí, o rifle, muito bonito, hein? E agradeço muito aí, né, os desenvolvedores do Dead Park, por ter colocado essa atualização, né? Então agora nós temos uma nova arma para poder lutar contra os monstros. Eu não sei se vocês vão perceber também, mas o que eu percebi no jogo, as imagens estão muito mais bonitas, muito mais nítidas, tá? Eu estou jogando no Ultra aqui, não sei se quando a gente salvar o vídeo, renderizar, vai estar tão bem assim, ó. Vocês viram? Um tiro, uma morte. Esse bichão aqui para matar ele com a metralhadora, era os 20 tiros para matar ele. Matamos com um único tiro, beleza? Então, nós não vamos prologar muito aqui, não vamos enrolar muito aqui. Eu vou pegar logo dica aqui para o código, né? Então vamos pegar uma dica aqui. Vamos ver esse código louco aqui, porque nós queremos passar logo e ir para o parque. Mas de qualquer jeito, a gente tem que passar aqui para pegar o que? A bateria. Bom, o código é 743, ou seja, então aquele meio quadrado para o lado esquerdo, ele é o número 7, tá bom? Então, o 4 nós já sabíamos, o 3 também nós sabíamos, né? Beleza? Então vamos lá. 7, 4, 3. Abril! Então nós sabemos que o quadrado para a esquerda com o pontinho no meio é o 4. O C é o 3 e esse outro quadrado virado para o outro lado é um 7. Beleza? Então vamos pegar ali a nossa bateria e vamos vazar para o dead park, beleza? Porque com essas baterias a gente consegue fazer 4 finais diferentes também, que são os finais que a gente aciona a proteção da cidade, né? Não deixamos os monstros ficarem na cidade, beleza? Então vamos para o primeiro final. Esse final aqui é o pior do pior do pior, porque é o final que nós não salvaremos nem a nossa irmã, nem a cidade e nem nós mesmos. Nós morreremos para o palhaço, beleza? Outra dica, se você não pegar essa arma na base militar, sempre entre lá na porta C. Se você não pegar essa arma, você não consegue matar o palhaço. Você vai morrer para ele, beleza? Porque ela é a única arma que vai para outra dimensão, para o mundo dos sonhos. Vamos dar um tiro de longe aqui, olha lá. Longe matamos o monstro. Um único tiro. Pena que só pega ela na base militar. Se fosse no começo, hein? O jogo seria muito apelão. Então vamos lá pegar as catraquinhas aqui, né? Porque é básico pegar catraca. O balão chegou. Vamos adiantar tudo aqui. E estamos já com o palhaço falando, aqueles blá, blá, blá que ele fala mesmo, né? Beleza? Ficou ainda melhor do que eu pensava. Lá, 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 lá. Você deu partida no trem, o que significa que você mesmo matará sua irmã. O grito de você, cachorrinho. Lembrando que nós vamos fazer oito finais diferentes, gente. Fiquem com nós até o final, hein? Nossa irmã tá lá, meio capirota também, olho amarelo, né? E aí vocês vão ver que num dos finais ela continua com esse olho amarelo. Dá pra entender que vai ter um novo dead park. Enquanto sua irmã no parque. Beleza, vamos fazer aqui só pra fazer, mas nós não vamos salvar nossa irmã. E lembrando que nós não acionamos atores de transmissão, então vai morrer todo mundo. E nós também vamos morrer. Uh, minha irmã já era, virou paçoca. Agora ele vai falar de novo. Ah, eu disse que você não poderia salvar sua irmã, perdedor. Vamos lá. Agora posso entrar no seu mundo, mas antes disso é uma coisinha. Então antes quando ele falava isso, antes disso é uma coisinha, vou te matar, não acontecia nada. Colocava, continua. Agora que eles atualizaram, então todos os finais tem o palhaço gigante aqui pra gente lutar contra ele. Se você não tiver com a arma, ele vai te matar, simplesmente. Você não vai ter como atirar nele. Ó, os tiros se pegarem nessas coisas que estão flutuando, também não dá dano nele, tá? Eu recomendo dar tiro na parte baixa dele. A cintura, isso, olha lá. A cintura acertou, tá vendo? Mas como a gente quer morrer aqui, vamos dar uns tiros só pra ele poder chamar os monstros e deixar os monstros matarem a gente. Vamos lá. Aí, tem um desenho dele aqui. Vocês viram que tem o macaquinho dele lá, gigante, tá aqui. Aquele macaquinho que tá na casa, no quarto da irmã, né? Da Lily. Beleza? Cadê esses monstros? Como eu estou usando aqui o Adrenalina Infinita, ele... A minha vida fica subindo, olha lá. Sobe sozinha. Se eles não deram muito dano em mim, vai demorar pra matar. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o colete, eu tenho a Adrenalina Infinita, eu tenho o sinalizador, né? O radar. E tem também a arma mais potente. Aí, vamos deixar ele matar a gente. Nós vamos fazer o final ruim do ruim do homem. Beleza? Isso aí, morremos. Você está morto. Então, fizemos o primeiro final, que na verdade é o final 8, o final ruim. Charles e Lily não conseguiram sair do mundo dos sonhos e morreram. O Charles nasceu no mesmo ano que eu, no mesmo ano que o Swingara, em 1978. As torres de proteção não foram ativadas. O palhaço, junto com outros monstros, entrou em nossa realidade. O palhaço veio pra cá, então, gente. Os militares não conseguiram impedir a invasão dos monstros. E agora, a guerra com eles está acontecendo em todo o país. Milhões de pessoas já morreram. Caroço! Ou seja, imagina um Dead Park no mundo inteiro. É o que aconteceu. Esse é o final ruim 4, tá bom? 8 de 8. Agora, vamos pro próximo final, beleza? Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo final aqui. Esse próximo final, nós vamos sobreviver, mas nós não salvamos a nossa irmã. Vamos lá. Mata, mata, mata. Esse próximo final vai ser um pouco diferente. Na verdade, não. Acho que na verdade, é... Eu acho que... Vamos ver. É porque assim, gente. Eu não estou... Eu gravei, né? Então, eu tô aqui só narrando pra vocês. Porque não dava pra jogar e falar junto aqui. Porque foram 8 finais diferentes, beleza? Mas como eu tô tentando viver aqui, então provavelmente a minha irmã morreu, mas eu quero sobreviver, beleza? Então, olha lá. Vocês viram que eu consegui matar 3, 4 monstros com um único tiro ali, ó. Opa! Ele é pelão, esse idê de parque. Ele manda os monstros quando ele tá morrendo. Derrotamos o palhaço, beleza? Então, esse aqui é o segundo final de 8, final ruim, 1. Beleza? Ele sobreviveu. Charles não conseguiu salvar sua irmã, Lily. Lily nunca acordou. De boa. As torres de segurança não foram ativadas, Charles deixou a cidade e tentou entrar no serviço militar, mas os monstros o pegaram e o mataram. Ou seja, os dois finais foram péssimos. O primeiro final foi péssimo pra todo o planeta, né? Esse aqui foi pior ainda só pro Charles. Beleza? Então, esse final ruim é 1. Final ruim, 1. 4 de 4, beleza? Vamos lá para o próximo final. Esse próximo final, nós vamos salvar nossa irmã. Vamos lá. Mas nós iremos morrer. Ela será salva e nós não. Vamos lá, fazer as cataquitas. Isso, isso. Deu tudo certo. Como diria aquela música, vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Racionamos o trem. Na verdade, nós mudamos a direção do trem e agora nós salvamos a nossa irmã. Beleza? Como você ousa, cachorrinho, agora não posso entrar no seu mundo. É aquela mesma ladainha do palhaço do zóio amarelo, né? Mas você ainda não vai ver sua irmã. Não vou deixar você sair vivo. E literalmente ele não vai sair vivo mesmo. Nós vamos morrer aqui, tá bom? Para poder mostrar mais um final para vocês. Esse aqui é o final 3. Vai, pareci no lago Ness. Opa. Estão enrolando aqui porque eu quero aquele me mate, né? Aí, aí. Morri. Beleza? Então, só minha irmã sobreviveu. Então, esse é o terceiro final de 8. Final ruim. Charles salvou sua irmã, mas ele não conseguiu sair do mundo dos sonhos. As torres de segurança não foram ativadas. Lily acordou e tentou sair da cidade, mas os monstros a pegaram e a mataram. Ou seja, ela morreu. Esse é um final novo, tá, gente? Fernandes ainda está isolada e se tornou um campo de testes militares. É, mas a Lily tentou fugir e morreu. Esse é o final ruim 2. Beleza? Agora vamos fazer o final que nós vamos salvar nossa irmã. E iremos nós dois embora. Mas ainda não acionamos a torre de transmissão. Agora nós temos que derrotá-lo, beleza? Salvamos a nossa irmã e vamos salvar nossa pele. É isso aí. Tirar seu balaço no palhaço. A pele morreu. Lembrando, gente, você chegou até aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal aí. E nos ajude a crescer. A senhora não tem nenhuma participação para não perder nenhum vídeo. Não precisa nada, deixa um likezinho para nós, né, maroto. Opa, batamos aí. Beleza? Chegou até 11h50 aqui, ó. Manda para nós, manda lá nos comentários. Cheguei a 11h50. Enquanto eu cheguei a 11h50, aí eu vou responder todo mundo, beleza? Então vamos lá. Está vindo mais um monstro ali. Já era, morreu. Ele viu a luz. Ei, meu Deus, tem mais um capiroto aqui. Ele viu a luz. Demora 10 segundos para essa arma carregar, tá, gente? 10 segundos ela carrega. Agora é só contra o palhaço. Vamos lá. Vai ter bala no palhaço. Toma. Eu costumo atirar mais da cintura para baixo, porque as pedras estão mais perto do rosto dele. Então eu atiro sempre da cintura para baixo. Aí. Peitoral, né? Tá. Mais do que a metade aqui de vida dele acabou. E vai vir de novo, eu acho, os monstros. Vamos ver aqui. Ih, errei esse tiro. Meu Deus, um monstro tão gigante. Eu ainda erro um tipo de monstro desse tamanho. Opa, agora eu não errei. Agora acertei. Você para para atirar, ele joga uma caixa no você. Eita, cadê? Ele soltou monstro. Soltou, soltou. Vamos correr, vamos juntar os monstros e ele dá um único tiro para matar uma quantidade maior. Vamos, corre, corre. Aí. Matei uma parra, mas ainda tem um aqui. Eita. Nossa, tem um gigantão ali também. Eles vão se concentrar e a gente mata todos juntos. Opa, matei. E tem mais uma ainda. Lembrando, gente, essa é a única arma que vem para o mundo dos sonhos, tá? Ela é a única arma de dimensões. Ela é uma arma experimental que o jogo liberou agora, recentemente, tá? Na atualização do jogo. E é muito interessante, é muito bom que o jogo esteja atualizando. Mas acredito que vai vir sim, Dead Park 3, hein? Porque depois eu vou... Agora, agora mesmo, quando a gente terminar aqui, eu vou mostrar para vocês. Não, nessa não. É quando a Lily vive e o... E ele não. Aí, o que acontece? Mostra os olhos dela. São os olhos amarelos. Vamos ver aqui. Quarto final de oito. Final médio. Vamos lá. Charles e Lily escaparam da cidade e chegaram à fronteira da zona de evacuação. Beleza. As torres de proteção não foram ativadas, o que levou os militares um mês para impedir a invasão. Não é esse aqui ainda não, tá, gente? Que a Lily vai ficar sozinha. Mais de um terço da população da cidade morreu e Charles e Lily nunca conseguiram voltar. Esquecer, né? O que aconteceu. Então, o final médio, um. Tá bom? Dois de oito. Esse é o final médio. Vamos para o próximo final. Vamos pegar aqui. É importante pegar. E agora nós vamos acionar a torre de transmissão, né? Então, por isso que a gente tem que voltar até o começo. Porque faltou acionar uma única torre. Essa torre vai ser acionada rapidinho aqui. Porque ela está nesse campo. Ela está próxima aqui ao local do Dead Park 1, né? Que ali é o galpão. Eita. Tem um monstro gigante ali. Calma. E ela está bem aqui, ó. Essa é a última torre. As outras duas torres vão lá de fora. Se vocês quiserem saber como acionar as outras torres, temos os vídeos anteriores aí que mostram para vocês, tá? É o vídeo quando a gente sai da base militar que nós acionamos essas torres. Beleza? Então, acionamos as torres de proteção. Correndo lá para salvar minha irmã. Na verdade, nós não vamos salvá-la. Na primeira, a gente vai deixar ela morrer. Mas acionamos a torre. E nós vamos morrer também, tá? Assim é o jeito da gente fazer os oito finais. Então, vamos lá. Vamos deixar a Lili morrer. Ela morreu. Isso aí. Pocotó. Então, agora vamos ver o palhaço aqui. Mas nós vamos morrer. Porque nós acionamos a torre de transmissão. Pelo menos salvamos a cidade, né? Vamos ver se ele atira na gente. Vamos ver pra gente ir. Vai lá, palhação. Mata a gente. Opa. Já está acabando. 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 22%. Mais um tiro. E morremos. Beleza? Então, nós acionamos a torre de transmissão. Mas não salvamos nossa irmã. E nem nos salvamos. É o final cinco. Tá? O quinto final. Final ruim. De três. Charles e Lili não conseguiam sair do mundo dos sonhos. E morreram. Beleza? Até aí tudo bem. Dessa coragem de Charles. A torre de proteção foi ativada. E que não permitiu que novos monstros entrassem na cidade. Esse é um novo final. O palhaço conseguiu superar a barreira protetora. Depois disso, os militares decidiram bombardear a cidade com ele. Fireland agora já era. Ou seja. Então, o palhaço conseguiu passar pela barreira. E depois eles tiveram que bombardear a cidade. Esse aqui é o final ruim. Três. Tá bom? Agora, no próximo final, nós não vamos salvar a nossa irmã. Mas nós vamos nos salvar. Ou o contrário também pode ser, né? Beleza? Estamos dando uns tiros nele já aqui. Ai. Vem não, capiroto. Montei dois aqui. Agora, vamos dar uns tiros nele. Aqui no cantinho, dá pra atirar legal nele. Bem na testa. Nossa. Bem no meio da azeitona da testa dele. Mais um. Toma. Ai. Vamos bem no meio. Fazer um terceiro olho nele aqui agora. Vamos, capiroto. Toma. Deixa pra lá. Porque nós cortamos aqui mesmo. Então, mais um. Mais um tiro e a gente mata ele. Nós matamos ele com mais um tiro. Toma. Seu bicho capiroto. Morreu. Então, beleza. Nós não salvamos a nossa irmã, mas nós não salvamos e salvamos a cidade. Então, vamos ver esse novo final. É o final seis, tá? Final seis de oito. Final médio dois. Beleza? Então, nós não salvamos a nossa irmã. Charles sobreviveu, mas não conseguiu salvar Lily. É no final que a gente já conhecia, tá bom? A diferença é que agora temos o palhaço pra matar. Nessa Charles, as torres de proteção foram ativadas. O que impediu que novos monstros entrassem em nosso mundo? O projeto do Winchester 2.0 foi fechado. O Fairland voltou à vida. Normal, mas Charles ainda se ocupa da morte de sua irmã. É isso aí. Final médio dois de três. Vamos para o próximo final. Agora, nós vamos salvar a nossa irmã, mas nós vamos morrer. Beleza? Vai lá, finalzinho. É embaixo, é embaixo. Aí. Chome, chome. Fechou. Acionei. Salvei a nossa irmã. Então, nós ganhamos o prêmio, o melhor irmão de todos. Porque nós salvamos nossa irmã, né gente? Nós não matamos nossa irmã, então nós somos os melhores irmãos do mundo. Agora nós vamos deixar ele matar a gente. E agora que vocês vão perceber os olhos da Lily. Os olhos dela vão estar amarelos, igual o do palhaço. Dando a entender que é um easter egg, que na verdade teremos um novo dead park. Tá igualzinho quando a gente aplicou a vacina nela na casa. E ela ficou com aquele olho do capeta falando com as vozes dele. Na verdade, ele estava controlando ela, né? Toma. Vai vir os monstros que a gente vai ter que matar. Isso. Na verdade eu vou... Ah, não. Na verdade esse eu morri, mas eu salvei minha irmã. É esse mesmo que eu falei pra vocês, né? Salvei, mas eu morri minha irmã. Então, salvei minha irmã. Sétimo final de oito. Beleza? Charles salvou sua irmã, mas ele não conseguiu escapar do mundo dos sonhos. As torres de proteção foram ativadas, o que impediu que novos monstros entrassem em nosso mundo. Agora, dá aí uma olhada no olho dela. O projeto de Charles II foi encerrado e as pessoas ergueram um monumento por Charles na praça. Olha os olhos dela, gente. Amarelo. É a cor do palhaço. É a cor quando ele controlou ela. Ou seja, dá a entender que vai ter um próximo dead park aqui. Por que ela estaria com o olho amarelo, gente? Beleza? Então esse é o final médio 3. Final médio 3. 4 de 8. Vamos para um próximo final. Beleza? Salvamos a irmã e salvamos a cidade. Agora nós iremos sobreviver. Vamos lá. Tome. Tome. Vamos levar bala nele. Dá bala nele. Tome. Bala, 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 bala. Quando nós vamos muito perto aqui da grade, ele não consegue acertar a gente com as caixas. É interessante isso. Chegou aqui perto da grade, ele acaba não te acertando muito com as caixas. Acerta uma ou outra. Ih, erramos o tiro. Não passa pela grade, tá? Vamos atirar mais em cima. Mas o interessante é que ele não te acerta muito. Acerta, mas não como ele acertaria se você estivesse em outro lugar. Beleza? Acredito que tenha já uns monstros aqui pra gente matar. Olha lá, já tem. Vamos matar uns monstros aqui. Eita, tá tudo juntinho. Matamos uma quantidade, mas ainda tem uma quantidade boa de monstros. Eu li, esperando. Cadê? Olha lá. Mata. Matamos. Acabou, achou os monstros. Agora vamos voltar pra ele. Aí. O palhaço gigante. Tá lá. Balanese. Aí. Dei uma. Mais uma. Meu Deus. Vai, volta um pouquinho. Aí. No meio da testa. Uma azeitona nele. Ele vai ficar ali, bobão. Olha lá. Fica paradão. Vamos dar mais uma nele. Ele jogou uma coisa na gente. Vamos ver se bate na gente. Não bateu na gente, tá vendo? É interessante ficar aqui perto da grade. Ah, agora acertou. 81%. Toma mais um. Eu saí porque ele começou a dar dano ali. E veio mais alguns monstros, né? Pegar esses monstros aqui. E vamos voltar pra matar ele. Eu tô esperando juntar mais aqui. Quando juntar, a gente mete a bala. 10 segundinhos. Dependendo do local, você pode morrer, né? Uma dica pra vocês. Vocês vão precisar pegar mais a munição. Nada disso. Mas os kit médicos é interessante. Conforme ele vai te machucando, você vai usando os kit médicos, tá? Vamos lá, vamos lá. Tome. Mais dois tiros e a gente mata ele, hein? Vai, cara. Ih, vou até salvar aqui. Vou fazer uma capinha aqui. Beleza. É a capa do nosso vídeo. Corre, que deu o fim. Mete bala. Isso. Eita, nós. 81%. Quase que ele deu um dano maior. Mais um e ele morre. Toma, Dead. Já era. Morreu. Já era o palhaço. Pocotou. Agora vamos ver aqui. Esse é o oitavo final, tá? É o último final, na verdade, de todos. É o bom final. Beleza? É o melhor final de todos. Charles e Lily escaparam da cidade e chegaram à fronteira da zona de evacuação. Então nós salvamos as nossas irmãs, salvamos a cidade e nos salvamos. Graças à coragem de Charles, as torres de proteção foram ativadas e o que impediu que novos monstros entrassem em nosso mundo. O projeto do Inchester 2 foi enterrado e Fernandes voltou à vida normal. É o melhor final de todos porque a cidade voltou à normal, ela não morreu, nem ele morreu, todo mundo tá vivo. Beleza? Então fizemos tudo aqui. Gótese, se vocês forem ver, dá pra ver todos os finais aqui agora. Então olha lá. Nós fizemos o bom final, final médio 1, final médio 2, final médio 3, final ruim 1, final ruim 2, final ruim 3, final ruim 4. Beleza? Então nós refizemos esse final aqui, refizemos essa última parte aqui do Dead Park só pra trazer pra vocês esse conteúdo, beleza? Então nos ajude aí. Deixa um likezinho aí, deixa aí um comentário. Se inscreve no canal, se não for inscrito, nós estamos quase batendo 4K. Se inscreve no canal pra nos ajudar aí. Deixe seu comentário também, nós agradecemos muitos comentários e respondemos todos na medida do possível, beleza? Então muito obrigado aí, em breve traremos novas gameplays, pode ser do Dead Park, como pode ser de outros jogos de terror ou afins, beleza? Sou Indara na área, agradeço muito aí todo mundo e fui, até a próxima.